Fala, galera! Mais um concurso aí que saiu, saiu agora a GCM de Sabará. O pessoal do Vale Concurso já tá aqui, né? A gente é rápido. Já viemos aqui no QG da GCM de Sabará, viemos que conhecer a instituição. Pra você fazer um curso preparatório de qualidade, você tem que conhecer a instituição, né? Afinal de contas, aqui tem leis municipais, tem a geografia e a história da cidade. Então, como é que eu vou entregar pra você aí coisas específicas de uma guarda que eu nem conheço? Então, a gente tá visitando aqui a guarda de Sabará, viemos que conhecer a instituição, o plano de carreira, tudo aquilo que a instituição oferece pra gente poder preparar os nossos produtos. E falando desses produtos, nós temos aí o nosso curso online pra você que quer estudar com qualidade, com eficiência, você que quer realmente assistir uma aula completa, uma aula bacana, didática, com questões, o nosso curso online. Temos também aqui a apostila impressa. A apostila já tá pronta, ela chega com frete grátis na sua casa. Você que gosta do papel, gosta de estudar aqui através do nosso papel, da nossa apostila, tá na mão aí, vai chegar pra você aí, além do nosso pacote de simulados e o nosso curso de questões da IBGP, tá certo? Então, mais um concurso de guarda municipal aberto com a Banca IBGP, aonde o Vale Concurso aqui, é claro, é mais do que especialista. Tamo junto, rumo à aprovação aí. Sabará saiu, mais um concurso. Galera aí da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Vai vir em peso nesse concurso. E aí, você também, né? Pra ser aprovado aí nesse concurso da G100 do Sabará. Tamo junto, vem com o Vale Concurso, bora lá, que aqui vale a pena. Valeu!